Fala Dunia! Guilherme Brito com mais um vídeo pra vocês. Muito bem-vindo a este quadro pra você que se inscreveu só depois e não tá sabendo. Esse é o quadro Dunia Responde. Como funciona o quadro Dunia Responde? Você vai colocar no comentário alguma pergunta, dúvida, alguma pergunta que você gostaria que eu esclarecesse em vídeo. E aí você vai fazer a pergunta tipo... Narguiri é droga? E vai colocar o pontinho de deducação e vai colocar lá na frente. Hashtag Dunia Responde. E aí eu vou acumular algumas perguntas e vou trazer respondendo pra vocês. Como esse quadro é um pouquinho mais rápido, solta a vinheta e vamos voltar respondendo. Então vamos lá. Já tô aqui com algumas das perguntas. E a primeira pergunta vai ser do Vinicius Kedrevick. A pergunta dele é a seguinte... Estou com um problema. As cinzas estão caindo dentro do rod. Ou seja, quando eu vou puxar, vem um gosto de carvão. E tenho que levantar o controlador. Caloude. E tirar as cinzas. E sempre acontece quando vem bater as cinzas. Três pontinhos. Carvão Articoco. Vamos lá, Vinicius. Primeiro de tudo. Isso não necessariamente tem a ver com o calote e nem com os carvões da Articoco. Tá? Por mais que você tenha pego uma revessa aí que solta bastante cinza. O que você pode fazer pra evitar esse tipo de problema como você usa o controlador? Muita gente coloca o carvão deitado no controlador. Eu já falei em algum dos vídeos, eu já falei que é pra você sempre colocar ele em pé. Ao invés de usar dois carvões, usa três. E aí você coloca eles se invertendo em pé. Por quê? Ele não vai apagar. E ele não vai ter a cinza diretamente descendo. Ali naqueles furos, direto pra essência. E aí o que você faz? Na hora de retirar, você pega o carvão pela ponta. Ele vai estar em pé. Você tira o carvão, assim não vai permanecer colada nele. E você bate no prato, assopra. E aí depois que você fizer essa rotação com todos os carvões, aí você vai lá e assopra o seu controlador. Tá? Isso provavelmente vai reduzir drasticamente esse problema que você tá tendo. Outra sugestão também é, depois que iniciar, começar a fumar um certo período, você levanta o controlador e gira, tá? Que isso faz com que a sessão dure um pouquinho mais e misture a parte que não tá sendo queimada. Só que nisso que você levanta, você também pode levantar, assoprar pra tirar a cinza, que vai evitar também que caia diretamente no roche. Essa foi a primeira pergunta. Hashtag Dúnia Responde. Pergunta do Lucas Chabon. Ficar trocando os carvões de lado, deixa o gosto do narguilho mais fraco? Muito pelo contrário. Você fazer a rotação dos carvões, faz com que ele se mantenha aceso, que você queime toda a essência, por completo, não somente o carvão no lugar onde tá, e faz com que sempre realce o sabor. Por quê? Uma parte não tá queimando e a outra parte tá queimando. Se o carvão permanecer só aqui, o que vai acontecer é essa parte queimar, essa parte não queimar. Então, quando você rotaciona, a parte de baixo dele já tá apagada, aí você coloca a parte acesa na parte que não queimou a indecência. E aí vai vir aquele sabor presente e saboroso. Próxima pergunta, Felipe Mevito. Qual a melhor marca de tabaco que você já fumou e qual o melhor sabor? Essa pergunta é um pouco complexa. Por quê? Qualquer pessoa que fuma no narguilho há um bom tempo, já experimentou vários sabores, certo que vai destacar Tangiers, que é a Mint. Já fomei algumas das Tangiers, achei excepcional, é um fumo totalmente diferente, é um pouco mais agressivo, ele é um pouquinho mais forte, mas eu que já tô acostumado a fumar há um tempo, pra mim, é o top do top. Só que eu nunca fomei cani mint, mas mesmo assim eu consigo destacar finapo, pétalas de rosas, que eu não sei, na verdade, os nomes, mas eu consigo destacar essas como um dos melhores. Partindo da Tangiers para o restante, tem duas essências que eu acho sensacional, que é a Dália, que já é um patamar um pouquinho acima, as de pote, principalmente, porque o sabor é muito mais presente, que é a Dália de maracujá, mas é de pote, é de caixinha, eu não acho que tenha a mesma proposta. E a Nai, que a Nai veio agora aí no mercado, com as caixinhas pequenas, a Tiramisu, é um dos tabacos que eu mais fumo, adorei essa essência, fumo pelo menos uma vezinha por semana, então eu destacaria a Dália, Tiramisu, e no top, a Tangiers. Próxima pergunta, Marcos Vinicius, Caivine e Lopes. Marcos Vinicius, Marcos Mion, infinito. Dúlia responde, fala Gui, na sua opinião, qual o melhor Narguile pequeno para quem pretende entrar para o mundo do Narguile, com um fluxo leve, respiro funcional e de fácil transporte. Tamo junto, abraço. Abraço, meu parceiro. Tamo junto. Eu indicaria o Toy, né, que é muito doce do Narguile do ginásio padrão, é o que tem o fluxo mais leve, que eu já fumei até hoje. Outro, que é muito funcional, que é para quem tem dor de cabeça e fica fazendo subir água, é o Zeitgeist, que eu também já gravei vídeos sobre ele, também é um Narguile excepcional, mas dos pequenos, que eu tenho fumado ultimamente, o que mais se destaca para mim, é o Kinesuta. Esse Narguile é excepcional, ele não tem uma puxada tão leve, é um fluxo um pouco mais restrito, mas a puxada dele é sensacional, você fuma, você sente prazer em estar fumando. E o que eu não abro mão nunca, é o Bess, você provavelmente não vai mais achar para comprar, mas procura o Bess, porque o Bess é o mini monstro, foi o primeiro usinado pequeno, é um Narguile que se você aprender a fumar nele, você aprende em qualquer um. Próxima pergunta, é do Ei Pera, ou Ei Pera, não sei qual foi a proposta, mas enfim, a pergunta é, qual é o melhor roche, fúnel ou um egípcio? Salve Paulo Ricardo, hashtag Dunia Responde. Salve Paulo, muito bem-vindo ao canal, não sei se você já acompanha, respondendo a sua pergunta, o roche e fúnel, ele é mais fácil de administrar o calor, e de manter o fluxo leve, que é o que hoje muitos procuram, mas um roche tradicional, o egípcio no caso, que eu acredito que seja o que você está falando, ele é mais tradicional, se você for em qualquer outro país, tipo Egito, Líbano, enfim, Líbano não é um país, tá? O Líbano fica na Arábia, no Árabe, sei lá como é que está, mas enfim, eles só usam o roche tradicional, e o roche tradicional, ele mantém muito mais o sabor, porque normalmente, eles usam somente uma essência, mas os dois são funcionais, e na minha opinião, o que eu mais uso, é o fúnel, mas eu uso também o roche tradicional, para fumar as minhas duas maçãs, no meu narguiri libanês, tá? Então, a resposta seria o roche fúnel, mas tem vários outros modelos de roche no mercado também, que são excepcionais, mas não vamos destacar, porque você pergunta somente dos dois. Próxima pergunta, Quais as mangueiras laváveis mais flexíveis? Hashtag Dunia Responde, Rafael Oliveira. A mais prática, para mim, é a brazuquinha, porque ela, você pode fazer o que você quiser, você pode dar nó na mangueira, você pode enrolar, só não pode tocar no carvão, porque de resto, pode fazer o que você quiser com ela. Ela é muito flexível, não vai fazer o seu narguiri cair de forma alguma, certo? E também a Elix, da Ruka King, ela é uma mangueira onde ela é lisa por dentro, e ela tem um certo, aquele conduíte, como falam por fora, e ela é super leve, super flexível, e a vantagem é que ela não queima, a não ser que você deixe ali, cinco dias aí, e sim ela vai queimar, mas enfim, no geral ela não queima, só que o valor é muito mais alto, então você vai pagar 100 em uma, que é a Elix, e R$10,00, R$10,00, R$15,00 é uma brazuquinha. E vamos para a última pergunta, que é... E aí gay, me dá uma dica de roche, que seja tanto bom para alumínio, quanto para controlador de calor, tamo junto, manda um salve, hashtag joinha responde, Gabriel Ricopelo, Gabriel meu irmãozinho, tá sempre acompanhando o canal desde o início, um forte abraço para você, e para o pessoal aí de Loanda, cara, um roche, assim, que fique bom tanto com, com, com controlador, quanto com alumínio, faz tempo que eu não acho um roche que encaixe perfeito, tá, e que nivele as duas propostas, mas eu indicaria o Mucca Ball, faz tempo que a Mucca não está tendo tanta divulgação assim, muitos preferiram adotar outros roches, como o BR, QHT, se não me engano, não lembro o nome direito, entre vários outros, mas o Mucca, eu lembro que eu já tinha 3 ou 4, e eu sempre usava, tanto com o controlador, quanto com o alumínio, é um roche excepcional, de excelente qualidade, a cuba, muito flexível para você montar, então eu indicaria o Mucca, e o vídeo de hoje fica por aqui, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa o like, compartilha, e deixa as perguntas com a hashtag, Dura Responde, para a gente trazer no próximo quadro, vamos que vamos, família Dura!